Tá piscando, tá gravando Salve rapaziada do canal, Banda Motovlog iniciando mais um vídeozão, sejam todos bem-vindos Esse aqui é o vídeo especial de 4K, como prometido, faria um borrachão com a Phaser Quando nós batesse os 4K, então nós batemos moleque, quero agradecer rapaziada aí que já se inscreveu no canal Você que tá caindo agora nesse vídeo, eu tenho certeza que vai se inscrever Não esquece de deixar o like aí embaixo, certo? Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações Eu comprei o pneu com preço muito especial lá na Mayamotos O parceiro meu, o Michel, fez a fron aí Porém, não consegui trocar lá porque acordei muito tarde e tô vindo aqui na borracharia do índio O brother dele é aqui, ó O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.